Tentaram me parar, me fazer desistir Mas eu não vou negar a fé que há em mim Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, ó vem com seu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim E com Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, ó vem com seu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Pode o silêncio até Gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé E tem um Deus que estende a mão Pra me levantar E eu sei quem eu tenho dito E que é poderoso pra fazer a lei E essa é a hora Deus toca, renova, transforma Eu tenho vida em Deus Vida em Deus Eu tenho força em Deus Esperança Eu tenho esperança Eu tenho esperança Eu tenho esperança Eu tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu amo a papai, ó vem, ó vem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Eu vou te ter uma vez Eu vou te ter um dia Eu amo a papai, ó vem com seu poder Eu amo a papai, ó vem com seu poder Eu amo a papai, ó vem com seu poder Obrigado.